Os Mistérios Negros, que é aqui um trilho, aqui é a terceira dos Açores. Vamos fazer este percurso de árvore vermelho, ali, 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 que é o mirador. Aqui os Mistérios Negros são estas duas, acho que demora cerca de duas horas e meia. Querem saber mais sobre os Mistérios Negros? Cá estamos nós, vamos mostrar já o que é que é os Mistérios Negros. De qualquer maneira fizemos uma série de vídeos sobre os Açores, não o parque, cliquem aqui embaixo na descrição, estão vários links sobre alimentação, sobre paisagens muito bonitas, então os Mistérios Negros para aqueles apressados que querem logo saber o que é que é o Mistérios Negros, estamos aqui já. Mistérios Negros, cabe por ser esta formação rachosa. Pronto, vamos ver a paisagem, é bonita. Quem quiser ver o resto do percurso, siga, continua a ver o filme. Quem ainda quiser ver, passo para os próximos capítulos, temos aqui mais vídeos em baixo, siga a playlist e obrigado por assistir. E os outros continuam a ver, temos as imagens são bonitas aqui, vemos a nossa caminhada, paisagens fantásticas, Portugal, parece que estamos na Amazónia quase. Continua a ver e obrigado, e assistam o resto do filme. Mistérios Negros, estamos aqui na Ilha dos Açores, estão a ver aqui, mas concretamente aqui nesta zona, fica Angra, Praia da Vitória é aqui. O mapa e o trilho, encontram-se na descrição, é? Quiserem ver o mapa e o trilho, basta ver aqui na parte de baixo na descrição, está lá tudo. Não percam! Vamos lá começar a andar, está um pouco de frio hoje. A Lucília está ali no carro, ficou ali no carro, está a fazer adeus, está no quentinho. Vão a ver? Já se eu não, mas esqueço ao ver lá de casa, coloco o nome. É o Passeirinho a Voar. Estou a ver, paisagens, sempre tudo a ver daqui. Verão e inverno, aqui não há falta de água, como no continente. Sempre estão tudo a ruído. Isto aqui é Pontes, que é para ir passar por cima. Isto é Pontes. Ai, o telemóvel. Uma boa já que se canja aqui. Passar aqui, passam aqui gips e outros. Passar por aqui. Vamos a chegar aqui a uma mata, qualquer coisa diz número 2. E qualquer coisa, não sei o que seja isto. De graus, se foi, agarramos a ribeira. Ponto ali a passagem. Olha lá, cores bonitas, não é? Cores bonitas. Está vendo? Até parece aquelas plástica que se compra. Estas são as verdadeiras. Estamos no caminho certo. Vamos continuar a descer mais um bocado. A floresta L'Oreal é o nome desse tipo de floresta. Bonito, não é? Muito engraçado. Continuando por aqui. Em meu fundo, também temos algumas cascatas. Esta é que não é cascata, por acaso. Mas o caminho também é quase semelhante. Vocês em casa conseguem ver melhor que eu. Que eu aqui, mal me descuido, com o pé na poça. O pé está na poça, como por cima dizer. Chegámos aqui a um ponto que diz Lagoinha do Valfundo, 20 metros. Fazer uma panorâmica devagarinho na imagem. Uma cavernazinha. A ver esta grutazita. O que é que é? Opa, é ser funda. Talvez abriga algum animal. Pronto, mas estão a ver aqui como é que isto tudo verdinho, não é? Péssima selva com esta L'Oreal. Uma panorâmicazinha para vocês verem bem entre a qualidade. Se eu tentar este parvo, vou falar. Se eu tentar este parvo, vou falar. Isto é um bocadinho difícil, cansativo, porque é sempre estes charcas e pedrinhas e pedronas. Aqui estou. Estou para subir, como estão a ver. Ali, é só para a subida. Estas aventuras. Estas aventuras do Amaz Adventures. Ai, que porra. O chapéu. Eu bati o chapéu para não arraspar as carecas, senão... Está assim a careca. Chegámos aqui para essa humilha do ouro. Mistérios negros. Só se for isto aqui. Esta rocha. Mistérios negros. Estas pedras. É o mistério negros. Estamos ali. Estão a ver. Estão os mistérios negros. Naquelas pedras. Então as pedras é que é os mistérios negros. Está desvendado o mistério. A fazer um minutinho aqui de imagens. Sem som. E depois continuar até o final. A terminar. Estamos a chegar à reta final. Temos aqui a saída ou a entrada. Depende de onde é que vem. Do lado da estrada. Isto é mais fácil este caminho. Ficam logo a ver os mistérios negros. Temos aqui esta ponte. Muito agradável. Assim. Vamos lá. Pesos todos molhados e encharcados. Estão limpos como estão a ver. Se vale a pena. Epa. Depende. Vocês gostam da natureza. Vale a pena sim. É um trilho pronto. Que é mais a musculorias. É bonito. É uma paisagem engraçável. Agardável. Muito bonito. Olha ali o caminho. O normal aqui tudo. Com os troncos das árvores. Muito engraçado. Estão a ver. Péssima pista. Um bocadinho de silêncio. Para que vocês o apreciarem. Não é bonito. Digam lá se isto não é bonito. Temos cá coisas bonitas em Portugal. Não precisa ir muito longe. Apanhe um voo da Rainer. Ou Easyjeta. Ou o que seja. Venha aqui para a zona. Não sei qual é que está. 30 euros. Talvez. Traz as coisas mínimas. Um sequinho de tiracolo. E é suficiente. Uma mochila da escola. Temos aqui. Uma marcação geodésica. Estão a ver. Parece que isto é um 19. É lá o oceano lá o fundo. Estão a ver. Consegue a ver. Não é só o agotar daquele lado. Isto é sempre volta quase no meio dia. E ao fim de algum tempo. Alcançamos a estrada. E agora temos ali. Aquele mirador. Jogo eu. Estão a ver ali. Estão a ver ali o ponto azul. Estão a ver aquele risco branco ali do lado direito. O caminho é mais fácil para aquele lado. Junto àquele risco branco que está ali. Do lado direito. Até o ponto azul. Estão a ver. Pronto. Podem ver por aí. Para o outro lado é mais complicado o caminho. Mas se quiserem logo ir direitos. Olhem Mistérios Negros. É para aquele lado. Espero que tenham gostado. Continua a acompanhar-nos. Vejo o resto da série dos Açores. Temos aqui mais caminhadas que fizemos. Outras coisas engraçadas que fizemos. E comidas daqui típicas. Que nos restaurantes e comemos. E mostramos. Muita coisa gira. E imagens bonitas que continuam. A clica aqui na descrição está aos outros links. Clicam, vejam para vocês todos. Subscrevam para novas atualizações. Do mundo inteiro. Que nós vamos filmando. Obrigado por assistir. E até breve. Sejam felizes. Olá. Muito bem-vindo aos Açores. Estas não têm a porta. Mas esta está para parir. Esta, não é. Os Açores. Vão ver? Tanta limpeza. Têm que fazer limpeza. Aqui. Estes bezerrinhos. Uuuu. No caminho encontramos aqui uma igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão. A nós. E agora um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá meus amigos. E cá estamos nós. Indiretamente dos Açores. Parol da Ponta. E pronto. Estão. Então sim. O que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal. Amost adventures. E aí Tchau, tchau.